Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se já é compartilha daquele gostei Vai na descrição do vídeo, clica aí, vai lá no grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia Na descrição vocês vão encontrar vários vídeos legais, o vídeo em comemoração aos 30k totalmente dublado do Inazuma, galera Totalmente dublado, vocês vão encontrar bastante links, importante Vai lá na página do Face, dá uma força também E vamos aqui para a partida de hoje, lembrando que hoje é o quarto jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Aqui do Inazuma Level 2 Track 2013, isso mesmo rapaziada Vamos conhecer os times que irão jogar hoje E vamos que vamos E hoje rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Eric Henrique O nome desse time aqui é Agenda do Genda E ele vem com Genda no gol, Sakuma, Kazemaru e Tsunami na defesa No meio de campo ele tem Shura, Kurosaki, Shinjami e Asta E no ataque, Kibane, Endokeno e Tayan Então esse aqui é o time do Eric Henrique, o nome desse time aqui é Agenda do Genda E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E hoje vamos jogar com o time do inscrito Gojimito O nome desse time aqui é Nova Zeus E ele vem com Blaze no gol, Gattuso, Nobile e a Mag na defesa No meio de campo, Alpha, Beta, Gama e Coyote E mais na frente ele tem o Yamato, ele tem o Saru e a Fran Então esse aqui é a Nova Zeus do inscrito Gojimito Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Como tá sendo todos os jogos dessa quinta temporada do duelo do inscrito Sem mais de logo, já vamos começar a partida Lembrando que essa primeira fase do duelo do inscrito É jogos de ir de volta Nessa primeira fase eu jogo com... Beleza, vamos começar a partida aqui rapaziada Não esqueça de deixar o like rapaziada Bastante compartilhamento, não esqueça de clicar no sininho Pra receber notificações de vídeos novos E vamos aqui, o legal do poder desse time velho O seu time tá bastante diferenciado rapaziada Tem bastante jogadores diferentes Não tá só jogadores, não tem quase nenhum jogadores da Rainbow velho Então isso que tá legal Vamos lá, vamos fazer aqui o jogo rodar velho Eita Aí, 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 lá vem o Saru velho Boa game da Vamos tocar a bola e já vamos partir pro ataque velho Já vamos partir pro ataque Nosso time tá bem legal velho Vamos lá Lá vai eu velho Lá vai eu Extend a zone Extend a zone E vamos emendar aqui o Extend a zone com o Canhão divino Vocês deixem aí nos comentários o nome pra essa técnica combinada E... Gol E o goleiro vence não segura o chute combinado 1 para a agenda do game da do Henrique Henrique 0 para Nova Zeu Do Gojimito Ao 6 do primeiro tempo A 0 velho Deixa nos comentários o nome pra essa técnica Que tal dimensão ano divina Seria legal hein Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham velho E vem tomar o nome pra essa técnica Ai é o Amagi Sai de perto da... O Coyote já pegou a bola ali velho Nem precisou Eita Cara eu tô dando o mate de todo mundo Antes do mate de campo 0-3 Mano tá longe Mas se mesmo eu não vou arriscar não Vou usar o level 3 Só pra garantir Boa E o game da Defend velho Vamos meter a bola pra frente Boa Kurosaki Vamos pro ataque pro Kurosaki velho Chuto Balistar chuto Ih velho O Amagi Atlantis O Chute vai chegar bem fraco no Blaze Defendeu Eu sabia que ele ia defender Ai dai velho Eu toquei o jeito de chutar Caramba mano Caçamba velho Vai 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 Ah Alguém da Nubi pelo amor de Deus Por favor Vai Kazemaru Vai Kazemaru Vai Kazemaru Ah O Yamato na cara do game ainda velho Vamos lá Mil setas né O nome desse ataque Eu não lembro Eu acho que é mil setas Presa especiais E é gol Não segura o chute do Yamato Um para a agenda do game ainda do Eric Henrique Um para a nova deus do Gojimito Aos 17 do primeiro tempo Oh louco O Flan O Flan Vou babar do Marcelo na caruda Oh líder lindo Vai Kazemaru Vai Kazemaru Oh louco Kazemaru Boa Kazemaru Shippudashi Shippudashi Essa técnica é muito legal velho Vamos Sakuma Vamos mostrar o que a gente Oh louco Sakuma Ah não Não vai passar Vamos mostrar o que a gente é bom no ataque na defesa velho Vamos Shura Furacão branco Essa técnica é muito legal Furacão branco velho Eu não lembro o nome dessa técnica Não lembro se é muro invencível Eu não lembro velho E é gol Se for muro invencível não é mais Que a gente ultrapassou Dois Para a agenda do game ainda do Eric Henrique Um para a nova deus do Gojimito Aos 21 do primeiro tempo 2x1 O jogo está bom Daquele jeito Pegando fogo Toca a bola Vamos A gente ia né Ah não vai passar não Vamos Asta Boa Asterisk Rock Asterisk Rock O Asta também é bem ignorante na técnica Oh louco Oh louco A gente não está acertando um passe A bola tocou para quê Foi a Mato Aí dá no meio Alguém se derrubou Mil setas Vamo lá Tá mais longe o chute velho Posso assim que a gente defenda agora E é gol Deixar tudo igual Dois para a agenda do game ainda Dois para a nova deus Aos 21 do primeiro tempo é tomar lá da cá Os dois times são muito valentes E vamo pro ataque com o Tyran velho Essa técnica é muito da hora velho E aí goleirão E o goleiro defende o chute do Tyran E lá vem o contra-ataque com o Yamato velho O Yamato no Ku Koyote Vai 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 Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue não Furacão escuro Velho level 2 mano Furacão escuro velho Vou usar level 2 também mano Mega barreira luminosa E a gente defende com a mega barreira luminosa E o Saru tá entendido Aí tô que errado Aí aí Sai daí Sai daí Sai daí Vamo lá Vamo lá Vamo pro ataque novamente No time é bom no ataque No meio de campo pra frente é bom também Extenda a zone Seria a zona estendida? Não sei Não sei Ih velho E vamo emendar de novo Canhão divino E é gol 3 para a agenda do vindo do Erick Henrique 2 para a nova Zeus do Golgimito Aos 30 do primeiro tempo Tá pra acabar o primeiro tempo O jogo tá 3 a 2 Vai pro saque Vamos fazer Maru Boa Kazemaru Sipunjashi Sipunjian Será da TV mais ou não? E acaba o primeiro tempo 3 para a agenda do vindo do Erick Henrique 2 para a nova Zeus do Golgimito Sem mais delongas Já vamo pro segundo tempo Porque o jogo tá pegando fogo O jogo tá muito, muito, muito bom Deixa no comentário O que vocês estão achando dessa partida Até agora E vamo lá Bastante like Bastante comentário Clica no sininho aí rapaziada E lá vem a Fran Lá vem a Fran Desespero floral Ih, eu tô sem TP Hum, vamo tomar gol E gol E pá Ah, te deixa tudo igual No começo do segundo tempo 3 para a nova Zeus do Golgimito 3 para a agenda do Genda Do Erick Henrique No começo a 1 minuto do segundo tempo Véio, cê é louco O estilo tá cavalo Vamo tsunami Surf estelar Yossha Sparkle wave Sparkle wave Nantou shuto da Tame te arru ze Corro se o guardo Nyaaah Defendeu, mano Caramba Vamo time Vamo aí do Keno Vamo time Vamo Ninguém que se defende Ômega ataque Ômega Ataque Lembrando que eu tô sem TP Hein, rapaziada Ah não Voltou o TP Agora é minha chance Voltou o TP Beast Fang Beast Fang E é gol Vira a partida 4 para a nova Zeus do Golgimito 3 para a agenda do Genda Do Erick Henrique Quarta 3 Os caras virou Vamo Aça Vamo mostrar o poder Do nossa tempestade Dimensional Aça Dimension Storm Dimension Storm Not com que liga Vamo Fraser Gaia E é gol A gente empata e deixa tudo igual É tomar lá оть o grão Tá tenso demais 4 para a agenda do Genda do Erick Henrique 4 para o Novas deuses do Golgimito Ó O Center 5 do segundo tens que tomar lá Daca Quem é que isso é não Esse time tá bom, tá bom, tá bom pra caramba Esses dois times, cê é louro, bicho Os dois times tá jogando demais, mano Ai, toquei errado Boa Vamos, Shura Shinkuma Boa, Shura Eu ia tocar ali, tenta fazer o gol sem goleiro E ele já arma com a Fran aqui, velho Ai, Kazemaru Vamos, Kurosaki Caramba, tem ninguém que o TPX é aqui nesse time Tem sim, tem sim, tem sim Não, 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 não Fiz merda Nossa, o Tsunami salvou, mano Mano, o Tsunami salvou nós aqui agora, velho A Fran saiu na cara do gol, mano Olha a falta Vamos, Sakuma Vamos mostrar Sakuma Que a gente é bom no ataque também Peguiz Imperiais 1 Goltei Penguim Kotei Penguim Enchigo E vamos emendar O Eidokeno tá salvando a gente aí com chute combinado, hein, velho Deixa aí nos comentários mais um nome pra essa técnica combinada Peguiz Imperiais 1 E o Eidokeno E é gol O Eidokeno tá sendo o homem da partida, velho Eidokeno tá sendo o homem da partida Com certeza vai ser o melhor da partida no final do jogo, velho 5 para a agenda do Genda do Eric Henrique 4 para Nova Zeus do Gol de Mito Aos 15 do segundo tempo Deixa nos comentários aí o nome pra essa técnica combinada, galera Do Pinguim Imperiais 1 e Canhão Divino, velho Quero ver a criatividade de vocês Vai, 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 eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu não consigo Furacão escuro Tá longe o chute, velho Vou usar a level 2, mano A mega barreira luminosa Acho que é o que tem Defendemos Boa Ai, 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 ai Que coisa Alô, time Ajuda a nós Ajuda a nós Beleza Ai, eu apertei o botão Mano, eu apertei o botão sem querer Ele me deu uma sequência de chute aqui que eu não queria E lá vem o Saru, mano, o chute tá bem longe, velho O chute tá bem longe, mas eu vou usar assim mesmo as presas bestiais Boa, Genda Dependeu aí, a gente com CTP, isso não é muito bom pra nós não, velho Ai, caramba, Yamato Vamos tentar marcar mais um gol aqui pra tentar ficar mais tranquilo Vai, 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 vai Aê, time, esse é meu time, filho, não é meu time, não, não é meu time, não É meu time, sim, é meu time, ó, louco, que tranqueira bagunça danada dessa daqui, velho Oh, para não, Joe Ai, eu toquei errado Agora eu vi que eu toquei errado Vamos lá, vamos tentar o... Ai, agora Buracão branco White Hurricane E defende o goleiro O jogo tá apertadíssimo, velho 5x4, falta menos de um minuto pra acabar Falta menos de um minuto pra acabar, velho Falta menos de um minuto pra acabar Cadê o time, vem, time ele não vai se... E tá pra acabar a partida, rapaziada Tá pra acabar a partida e a Mato pegou a bola Alguém com TPG, alguém E acaba essa partida, quem? Essa partida difícil Que partida difícil foi essa, rapaziada 5 para a agenda do Genda 4 para Nova Zeus Um jogo dificílimo, parabéns aos dois time Parabéns pra você, Eric Henrique Com seu agenda do Genda Que ganhou de 5x4 nesse jogão E se classificou ainda não E ganhou o primeiro jogo E parabéns também pra você, Golgimito Com seu Nova Zeus Seu time é muito guerreiro Quase que chegava lá Mas não fica chateado Que no jogo de volta Eu vou controlar o seu time contra o outro E você ainda pode se classificar, beleza? Lembrando que esse é o jogo de ida Ainda vai ter o jogo de volta desses dois times O confronto de novo, beleza? Então nesse primeiro jogo Deu a agenda do Genda Do Eric Henrique Que ganhou de 5x4 Eu vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Deixa nos comentários que vocês acharam Dessa partida Valeu, falou, é nóis Fui!